Reunimos aqui no Ministério da Saúde com o ministro Marcelo Castro, com toda a bancada, com os prefeitos do estado do Amapá, onde a gente abordou a questão da saúde do nosso estado. A questão do hospital metropolitano, malária, chikungunya, dengue, todos os aspectos que a gente entende que são problemas que devem ser sanados justamente com o apoio do Ministério da Saúde. O Marcelo Castro foi muito acessível, foi muito simpático, nos atendeu e foi muito boa a nossa reunião. Acreditamos, sim, que vamos ter dias melhores na saúde do estado do Amapá. Bom, estou aqui recebendo a bancada do Amapá, que é uma grande honra para mim, ao lado aqui do meu grande amigo Cabo Sul, meu co-religionário do PMDB. E nós estamos vendo que a situação da saúde do Amapá é uma situação que inspira muito cuidado e muita atenção. E esse ministério, sob a minha gestão, não faltará ao Amapá. Então, nós estamos programando uma ida proximamente ao nosso estado e verificar em loco todos os problemas que existem, para que a gente possa fazer um trabalho conjugado. governo federal, governo estadual, prefeituras municipais, prefeitura da capital, para que a gente possa somar esforços e encontrar uma solução para melhorar o nível de assistência do povo do Amapá. É esse o nosso desejo, é esse o nosso ideal e com certeza nós iremos conseguir. Obrigado, ministro. Está bem. Brasília em Destaque.